Se liga porque tem dois jogos e dois jogos lançamentos, um nem lançou ainda E eles estão liberados de graça pra todos, tanto no Xbox One quanto no Xbox Series X e S E eu vou te mostrar como você faz pra acessar esses jogos agora Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo E não esqueçam agora no início do vídeo de deixar o like Considera deixar o gostei porque assim você ajuda com o meu trabalho aqui no YouTube E ajuda imensamente, ajuda muito Se inscreve também aqui no canal pra não perder nenhuma novidade do Xbox nunca E quando for se inscrever e mesmo já sendo inscrito Olha no botão de inscrição, verifica se tá tudo certo E verifica se o sininho tá ativado com todas as notificações Assim você vai garantir que vai receber todos os vídeos aqui do canal Pra não perder nada mesmo e bora pro vídeo Começando aqui com um lançamento recente da Ubisoft Que acabou de ser liberado de graça O jogo vai ficar disponível do dia 10, que é hoje quando eu tô gravando esse vídeo 10 de outubro até o dia 20 de outubro Então dá pra fazer muita coisa ou será que não? Vamos aos detalhes Falando sobre o game aqui, ele contém centenas de veículos lendários do passado, presente e até do futuro Que podem ser coletados para provar suas habilidades de condução e se tornar uma lenda dentro do game O jogo é muito parecido com Forza Horizon e isso deixou o jogo muito bom Seja sozinho ou com uma equipe, as oportunidades de prosperar, se divertir e se desafiar São infinitas nesse game de corrida Desde o lançamento, novos veículos e pistas já foram adicionados ao The Crew Motor Fest Mas olha que tem uma pegadinha aí, porque o jogo vai ficar liberado durante 10 dias Então a gente pensa que pode conseguir terminar o jogo sem problema nenhum Porque são 10 dias e daria tempo Mas só vai ser possível jogar até 5 horas de jogo Mas o progresso do jogo, caso a pessoa curta ou queira comprar ou assinar o Ubisoft Plus para jogar Que foi o que eu fiz aqui, 60 reais, né? Então vale a pena assinar um mês e jogar esse Assassin's Creed Mirage Que são lançamentos recentes da Ubisoft Então se você gostar durante esses 10 dias, jogando essas 5 horas Se curtir o jogo, você pode assinar o Ubisoft Plus Ou pagar ele em promoção, que ele vai estar com desconto de 20% nesse período Mas eu acho ainda caro, mas aí depende de você Então é essa a pegadinha, ele vai estar disponível mais por 10 dias, mais por 5 horas jogadas, ok? Vai jogar ou não, ou vai jogar o Forza Motorsport que acabou de lançar no Xbox Só que o Forza é um jogo de circuito fechado Esse é um jogo mais arcade de mundo aberto Qual estilo você prefere? Esse ou o estilo do Forza? Comenta aqui embaixo Esse próximo aqui é um jogo que não foi lançado ainda Mas ele quando for lançado vai ser de graça para todo mundo E todos podem ter acesso ao jogo agora Tanto no Xbox One quanto no Xbox Series E daqui a pouco eu vou te mostrar como fazer Mas primeiro vamos conhecer esse game Ele se chama Second Wave É um jogo que lembra graficamente até o Genshin Impact Que até o momento é exclusivo das plataformas Playstation nos consoles Bem-vindo ao mundo de Second Wave É uma mistura cativante de estratégia no estilo MOBA E ação, primeira pessoa ou terceira pessoa O legal, eu testei o jogo aqui, eu joguei ele O legal é que dá para mudar entre primeira e terceira pessoa E isso é bem bacana dentro do game E o jogo, claro, ele vai ser gratuito para todos jogarem Então é bom você começar a jogar agora para experimentar Para ver se você vai curtir qual é a do jogo Você e sua equipe se envolverão em batalhas intensas Com uma variedade de modos de jogo Incluindo dominação, de três vias e stone grab Onde você captura ou defende pedras arcanas E você fará isso com um elenco de personagens únicos e encantadores Aquela vibe Genshin Impact, tá? Cada um com suas próprias habilidades incríveis Segundo a descrição do jogo na Steam Aqui eu achei a descrição em português E histórias fascinantes esperando para serem descobertas Eu joguei um pouco do jogo, achei bem interessante Claro, esse estilo de jogo não é um jogo para mim Mas eu sei que muita gente curte Vai lá, dá uma olhada Mas agora eu vou te mostrar como você faz isso Não tem segredo, vem comigo O primeiro passo é verificar se você já tem instalado aí No seu Xbox One ou Xbox Series Esse aplicativo aqui que é o Xbox Insider Hub Se não tiver ele, você baixa na loja Pesquisa aqui na lupa tranquilamente Você vai encontrar É um aplicativo para os insiders Para você se tornar insider Mas você não precisa para ter acesso aos jogos Não precisa virar insider Entra no aplicativo Vai aparecer aqui anúncios Depois prévias Entra em prévia A prévia do Second Wave vai estar no lado disponível E não ainda não participando Tá não participando porque eu estou participando Já estou jogando ele Vai estar desse lado, você aperta dele Leia ali tudo certinho Ali vai avisar que você não pode postar nada Não pode divulgar Não pode fazer live Porque é um teste antecipado Aí você vai participar Vai aparecer um botãozinho ali pendente Depois vai ficar com um linkzinho ali Você aperta Ou ele vai direto para a loja do Xbox Você vai lá e obtém o jogo gratuitamente É para todo mundo de graça Não tem erro Como eu falei Quando ele for lançado Vai ser lançado de graça para todos Então pode ser que esse seja um acesso antecipado Meio que um preview E ele fique disponível dessa forma Até o lançamento oficial do jogo Mas pode ser que ele seja encerrado Em algum dia aí Em alguma data posterior A esse vídeo aqui Então se quer experimentar Se curte o gênero Quer saber se é legal para você Faz isso enquanto ainda Dá tempo Porque não se sabe E aí Vai experimentar Curte o gênero desse estilo de jogo aí Esse estilo de jogos Ou não Comenta aqui embaixo E aí Vai baixar e jogar Algum desses jogos Ou prefere jogar Outros jogos disponíveis Muitos jogos Atualmente foram lançados Ou aos lançamentos Aí no Xbox Inclusive Jogos incríveis No Game Pass Lies of Peace Sea of Stars Starved Agora o Forza Tem muita coisa boa Tem também o Gotham Knights Que eu sei Que muita gente Está jogando Tem tempo de jogar Algum desses jogos Ou não Comenta aqui embaixo E muito obrigado Pela sua presença nesse vídeo Até aqui o final Se esqueceu do like Deixa o gostei agora E se inscreve aqui Para não perder nada Jadson Muito obrigado de coração Falou E tchau pessoal